Olá amigos sublimáticos, meu nome é Matheus, do canal Mari Marias e da página Mari Marias. Hoje nós vamos falar de Power Filme, como é que nós vamos pegar camisetas escuras principalmente, que quem trabalha com sublimação não aguenta mais as pessoas pedirem camiseta preta, camiseta vermelha, e só a sublimação é difícil realmente, não pega. Pegar pega, mas não aparece. Então, uma das soluções é o Power Filme. Como a gente vai pôr o morceguinho do Batman na camiseta? A gente vai ver agora a técnica. Então, já curte aí, já clica em gostei, já se inscreve no nosso canal, porque nós vamos começar agora a fazer uma camiseta preta de Power Filme. Vamos lá? Vamos lá pessoal, espero que esteja bem visível, tá? Então, primeira coisa, você vai abrir sua internet. No caso, eu vou fazer o símbolo do Batman, tá? Põe Batman PNG, que ele já vai dar o logotipo original, né? Você gostou dele, você salva no seu computador. Se tiver esse fundinho quadradinho assim, ó, cinza e branco, é porque ele não tem fundo, ele tá em PNG. Então, se você copiar e colar direto no programa do Corel, ele vai ficar com fundo preto. Então, você salva a imagem, tá? Aí você vai abrir a pasta. Aqui, ó. Ele tá aqui. Aí eu arrasto por CorelDRAW. Por que eu tô fazendo isso? Porque primeiro eu preciso transformar uma imagem num vetor. Se você já tem ele vetorizado, a imagem que você vai fazer no computador, mais fácil ainda. Aqui ainda ele não é. Entendeu? Aqui ele tá em bitmap. Ele é uma imagem. É uma foto. Tá? Se você chega perto, ó. Tá vendo? Ele é uma foto. Então, como a gente vai vetorizar ele? A gente vem aqui em cima, ó, bitmaps. Rastreio de contorno. Rastreio do contorno, tá? Quando não é muito detalhado, eu só põe em linha artística mesmo. Quando eu quero um produto bem detalhado, é logotipo, tá? Então, vamos na linha artística. Então, ele já tá fazendo a leitura aqui. Embaixo, né? Ah lá. Então, aqui em cima é a tua foto, a tua imagem. E aqui, vetorizado. Aqui eu não preciso regular nada, porque ele tá do meu agrado. Ok. Ele tá em cima, ó. Então, eu afasto ele. Vamos tirar essa aqui a foto pra lá. Então, agora aqui, a gente tá já com ele vetorizado. Ó a diferença daquele, ó. Você pode chegar o tanto perto que você quiser, porque é um vetor. Tá? Desagrupa ele. Pra você ver como você quer ficar na camiseta. Por exemplo, minha camiseta é preta. Então, eu já faço um fundo preto aqui. Ok. Então, vamos ver como vai ficar em cima da minha camiseta. O PowerFilm que eu tô usando é branco. Tá bom? Então, vamos... Claro. Usar branco. É... Então... Eu acredito que se tirar... Como minha camiseta é branca, aqui eu tiro. Eu deleto, ó. Tá vendo? Ele tá separado já. Eu ponho a cor que quiser, ó. Então, eu vou tirar ele. Aqui vai ser meu PowerFilm. Tá vendo? Essa lateral aqui também não precisa. E é isso aí, ó. Olha que legal que vai ficar na estampa. Então, tudo isso aqui na parte interna e a parte externa é o filme de corte. Tá? Então, agora, ó. Você tem um vetor. A imagem vetorizada. Ok, você vetorizou a imagem, né? Pode deixar em preto mesmo. Tira o fundo só pra você visualizar. É... Vou deixar, na verdade, só o contorno. Isso aqui... Eu vou ensinar um jeito legal de exportar direto pra silhuete. Vou tirar alguns gominhos aqui de... Pra facilitar pra máquina. E tem que experimentando, né? Aí, melhorou. Também precisa. Então, trabalho bem... Pra ficar bem legal. O resto tá bem redondinho, bem certinho. Tá? Então, ok. Esse é seu vetor. Eu vou exportar ele. Como é que eu vou exportar? Você abre as opções, ó. Tem uma infinidade. É... Uma maneira que eu achei legal é nesse DXF. DXF AutoCAD. Tá? Então, você salva lá. Batman. Vetor. Exporta. Ali abre essa janelinha. Eu não mexo em nada. Tá em curva. Ok. Preto. Ok. Agora a gente abre o programinha aqui. Então, o programa da tua silhuete está aberto, né? O que a gente faz agora? A gente vem... Importar. Importar para a biblioteca. Tá? Essa minha versão, ela não é a mais nova, não. Já tem uma mais nova, mas eu não atualizei, porque eu já estou acostumado com ela já. Achei o Batman Vetor aqui, ó. Tá vendo? Ok. Ó, ele abriu aqui. Vou jogar. Agora eu arrasto direto para cá. Beleza? Isso aqui eu não preciso mais. Eu fecho. Tá? Aqui, ó. E ele já está com a linha rastreada. Você não precisa vir aqui, assim, ó. Igual você faz algumas imagens, selecionar. Não. Isso aí você não precisa. Tá? Por quê? Porque se você abrir a visão já de corte, olha ela aí, ó. Olha o corte já certinho. Ó, que legal. Por isso que é bom, nessa extensão que eu te falei, o DXF do AutoCAD. Porque a silhuete reconhece desse jeito. Tá? Então, agora esse é o arquivo de corte prontinho. Agora a gente vai para as regulagens da silhuete. Qual a regulagem que eu costumo usar? Você vem aqui nas opções. Tá vendo? É tipo de material. Você está aqui, né? Clica ali em cima na configuração de corte. Aí aqui embaixo, ó. Tipo de material. Que material que você vai usar? Você procura, ó, por vinil silhuete. Tá vendo aqui? Vinil silhuete. Tá. Aí você desce para configurar os tamanhos. Ó, aqui já está configurado no tamanho que eu quero. Ó, no 1. Deixa eu mostrar a agulhinha aqui para vocês. Essa é a agulhinha da silhuete. Tá vendo? Ó. Tá no 1. Tá? Não esquece de conferir se está no 1 também na tua silhuete. Deixa eu encaixar ela aqui. Velocidade. Tem gente que põe velocidade 10, que é a máxima, né? Eu gosto de pôr sempre um A6, não estou com pressa, para ele fazer um corte mais legal. A espessura, eu vejo muita gente colocando espessura 20, mas a minha agulha, ela corta demais, tá? Então eu pus espessura 10, para a gente fazer esse teste. Porque é bem fininho esse PowerFilm, né? E agora a gente vai... Vamos colocar esse aqui mais para cima, né? Que é um tamanho que não é muito grande. E eu vou usar já o PowerFilm já cortadinho. Vou mostrar para vocês. Então vamos lá, pessoal. Esse aqui é o PowerFilm. Eu já cortei ele, porque ele vem enrolado, né? É por metro. Tá vendo? E tem essa parte meio invernizada. E tem essa parte fosca. Então, a gente põe a base invernizada para baixo. Aqui a minha placa base de corte. Não é a original da Silhouette. Eu mesmo faço minhas placas. Gasto bem menos. Depois eu gravo um vídeo aí, ensinando como faz. Fica super barato, tá? Então vocês podem ver que a parte do brilho, Tá embaixo. Ó. A parte do brilho, Ela fica na base. E a parte fosca é em cima. Tá vendo que a minha base já não está com uma cola muito boa? Já usei bastante, ó. Você cola, Ela levanta a orelhinha. Levanta a orelhinha. Não está segurando retinho, tá vendo? A orelhinha aqui, ó. Então o que a gente faz nesses casos? Ou se você tiver uma base nova, você troca. Ou você dá um spray de cola, né? Um spray autocolante. Vamos mostrar como é. Coisa simples. Então, gente. Eu pus em cima de uma caixa de papelão, Porque o spray da cola é muito forte, tá? Coloquei papel sulfite para fazer a moldura. Porque a cola não pode pegar nessas partes assim, ó. Senão ela fica muito pegajosa também na máquina, tá? Essa aqui é a cola que eu uso. Super cola e spray adesivo, ó. Tem várias marcas, tá? Essa aqui eu gostei. Tá? Pelo site você compra. Gente, vocês estão ouvindo? Minhas filhas estão brincando na piscina ali. Mas está uma gritaria com as amigas. E o spray é coisinha simples, tá? É de longe, ó. Olha a distância, ó. Porque esse spray é forte. Você dá um sprayzinho, dois, três aqui. Acabou. Já está com a cola extremamente forte. Ó, para você ter uma ideia, o papel que ficou na lateral, ó. Ó. Olha só. O dedo já está colado no papel. Tá? Então agora a gente vai voltar lá para colar o power film. Então agora sim, a base já está com a cola bem forte. Ó. Beleza? Então, mais uma vez. Partinha invernizada para baixo. Aqui eu já sei o tamanho que eu vou precisar, tá? Então vocês fazem a medida antes. Para vocês porem o pedaço já no tamanho adequado, tá? Então aí é igual o que eu já costumo fazer na silhuete. A base, ó. Olha lá. E a molecada gritando ali no fundo. Olha com a cola, como já resolveu o problema das orelhinhas. Eu nem aperto muito no meio. É mais nas laterais só para não levantar. Então vamos lá colocar a base, né? Colocou a base. Puxou. Ok. Aqui ela já está armadinha. E aí a gente dá uma conferida aqui se está tudo na configuração que a gente quer. Vinil silhuete. Ok. Velocidade 6. Espessura 10. Agulha número 1. Ok? Vamos mandar. Mandando imprimir. Ela já vai começar o corte, tá? Bom, para não ficar enrolando muito, eu vou voltar com ela já cortada. Até daqui a pouco. Bom, a máquina acabou de encerrar. Olha que legal. Aparentemente deu o cortinho legal. Vamos desencaixar ela da máquina. E agora a gente vai fazer... Tem gente que usa o termo depilar, né? A gente depila. Arranca essa parte aqui do lado. Então, muita gente tem ferramentas que diz que é apropriada. Eu uso uma lâmina. Lâmina de estilete. Tá vendo, ó? Aí você vem bem no cantinho aqui assim, ó. Você já levanta. Ó. Então a gente puxa com cuidado. Tá? Ó, que legal. Essa configuração, para mim, já deu bem melhor do que a primeira que eu testei. A primeira que eu testei... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu usei a agulha na número 1. Velocidade igual que eu estou usando agora. E a espessura 20. Aí ela cortou inteiro, ó. Não ficou a parte de baixo sem cortar. É o que a gente fala. O ideal é fazer o meio corte. Que é o que está aqui. Tá? Ela cortou metade. Ela cortou a parte que me interessa. Tá bom? Então... Agora, a gente puxa... A gente puxa... Ok. Às vezes eu uso no verso, na manga, na toalha, em outra camiseta. Aí fica a critério de vocês, para reaproveitar o material. E agora eu vou tirar o contorno, porque essa parte aqui é o que me interessa. Tem que ter paciência, calma nas primeiras, não pode ter medo de errar, porque isso faz parte. Essa é a parte que interessa para a gente. Tá vendo que ficou o fundo transparente, ele já vem no PowerFilm, isso faz parte. E como a gente fez só o meio corte, isso aqui continua preso. Agora isso aqui a gente vai aplicar na camiseta, tá ok? Vamos lá. Bom pessoal, a impressora, a prensa já chegou na temperatura que precisa. Então a primeira coisa que a gente faz é pré-aquecer a camiseta. Tá? Uns 5 segundinhos. Para tirar a umidade do tecido. Pronto, já tiramos a umidade do tecido. Agora a gente vem com o PowerFilm já cortado, prontinho como vocês viram, tá vendo? Agora a gente vai pôr a parte fosca para baixo, tá? Dá uma chegadinha aqui para a gente ver. Vou posicionar no lugar que eu quero. Sempre dá uma conferida se está bem centralizado. Tá vendo ali? Aí você põe um teflon para proteger. Uma média pressão. E uns segundinhos. Já já eu volto mostrando como ficou. Bom, já deu a temperatura. Agora a gente vai retirar. Vamos comparar como ficou. Bom, agora a gente vai retirar com cuidado a parte do plástico. Retirou, não sobrou nada. Olha que legal, gente. Ficou um emborrachado super bonito. Um trabalho limpo, bonito. Então, pessoal, é isso aí. Vamos ver o resultado final. Já estampado. E aí, ó. Tem essa camiseta que é uma camiseta de algodão. Tá vendo? Um toque bem, bem suave. Não esqueçam. Lembrar mais uma vez. A imagem, quando você for colocar na silhuete, ela tem que estar espelhada. Assim como a gente imprime a sublimação, na hora de pôr na silhuete, sempre espelhada. Não pode esquecer disso aí. Tá? Então, pessoal. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Se inscreva aí no nosso canal. A gente sempre está postando novidades. Fique à vontade para comentar se você tem uma técnica diferente. Compartilhe com a gente. Vamos aprender junto, tá? Eu fico por aqui, nesse vídeo. E desejo a todos um bom dia. Um abraço.